Música Olá amigos da TV Nazaré, eu sou o padre da Moura, da Mota Júnior, padre diocesano da Arquidiocese de Belém, diretor do Centro de Cultura e Formação Cristã. Nesses dias em que todo o nosso país já celebra o Carnaval, a nossa proposta aqui para vocês telespectadores é justamente oferecer uma reflexão sobre um tema que diz respeito a nós mesmos católicos, que diz respeito a nós mesmos cristãos. Então a nossa proposta nessas reflexões é tentar mostrar aquilo que é talvez, que seja a essência do catolicismo, redescobrir o catolicismo é crucial para nós cristãos, para nós católicos. Então eu iniciaria essa reflexão dizendo que todos nós temos uma espécie de fome dentro de nós, mas diria que existe uma fome universal presente no mundo. Nunca na história nós vivemos uma abundância tão grande de informações, de meios tecnológicos e tantas outras coisas como estamos vivendo nos dias de hoje. Então diríamos que hoje nós vivemos numa sociedade de informação. Temos todos os meios de comunicação à nossa disposição e as notícias globais, mundiais, chegam até nós em tempo real. Nunca se ouve na história falta de livros, de CDs, DVDs, websites, programas de rádio, seminários, palestras, programas televisivos e tantas outras coisas que poderíamos citar que, de certa forma, tentam socorrer as nossas reais necessidades humanas, de maneira até relevante, diria eu, de maneira brilhante, como nunca se viu na história. Porém, no meio dessa aparente abundância de informações, diria que há uma grande pobreza na nossa sociedade. Não se trata de pobreza material, embora nós sabemos que há muitos ainda que padeçam dessa pobreza, mas parece que em todo lugar, em todo o tempo, sempre houve uma falta de homens e mulheres desejosos de conduzir a humanidade pelo caminho certo, ao longo do caminho certo, através do exemplo de suas próprias vidas. Essa pobreza de que o mundo padece, hoje em dia, essa necessidade, na verdade, de pessoas que vivam suas vidas autenticamente. E quando essas pessoas vivem autenticamente, através dessa vida, elas arrastam outras pessoas a fazerem o mesmo. Na verdade, nós temos construído uma cultura baseada em aparências. Tudo parece bom, tudo parece bacana, legal, mas basta a gente dar um pequeno arranhão, diríamos assim, na superfície e logo nós descobrimos que as coisas têm pouca substância. Por exemplo, as pessoas hoje estão tão, diria, amortecidas diante das realidades do que é bom, do que é mal, que mentir, trapacear, tem se tornado mais necessário e que, de certa maneira, são aceitos quase que universalmente, independente da sociedade em que vivemos. e, em contrapartida, os valores da honestidade, lealdade, integridade, parece quase que fora de lugar nessa concepção moderna. Porém, debaixo dessa superfície da sociedade que eu dizia antes que estamos, que essa sociedade que vive somente de aparências, existem pessoas como você, como eu, que, de certa forma, estamos dentro desse contexto. Então, se formos mais a fundo e observarmos bem, iremos descobrir que as pessoas de hoje têm fome. E fome de quê? Hoje é possível percebermos que falta algo em nossa cultura, falta algo em nossa sociedade e é algo que nós não podemos comprar. A certidão de nascimento é o documento que prova a existência do indivíduo na sociedade. No estado do Pará, o IBGE constatou que, em vários municípios, os índices de subregistros são elevados. No município de Jacareacanga, das 3.636 crianças, 2.059 não possuem certidão de nascimento. As particularidades geográficas da região são um dos fatores que agravam os subregistros. Sabemos que esse anseio ou esse desejo interior tem uma origem. E a origem é divina. Então, diríamos que foi o próprio Deus que colocou em nós esse desejo. Na nossa linguagem cristã, diríamos que é o Espírito Santo que é a fonte desses anseios e desses desejos. Porque foi Deus que colocou, é Deus mesmo vivendo dentro de nós através do Espírito. Então, é a presença de Deus no mais íntimo de nós. Mesmo esse desejo, essa presença de Deus é que nos impede para irmos além das preocupações superficiais de nossas vidas, para explorarmos e experimentarmos algo mais profundo. Então, a nossa fome, que eu dizia antes, essa fome universal, não é uma fome de aparências, não é uma fome de superficialidades, é uma fome de algo mais substancial, algo concreto. Nós estamos famintos, famintos da verdade. A fome pela verdade e bondade é enorme hoje. E ainda assim, ao mesmo tempo, o cristianismo, particularmente o catolicismo, tem sido largamente rejeitado. A maioria de nós, talvez, conheçamos pessoas boas, pessoas inteligentes, dignos cidadãos, pessoas educadas, que sempre estão contribuindo com a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas parecem que não têm nada a ver com o cristianismo. Muitas dessas pessoas, que eu referi a mim anteriormente, até nasceram e cresceram dentro de uma família cristã. Foram batizados e, talvez, tiveram uma educação na sua infância, dentro da igreja. Mas, essas pessoas, hoje em dia, a maioria delas, não professam nenhuma religião. Então, aqui, poderíamos fazer muitas perguntas. Será que nós falhamos em engajar essas pessoas em algum trabalho na igreja? Será que a hipocrisia de membros da igreja mesmo, afastaram essas pessoas de uma verdadeira experiência com Deus? Nós, nos consideramos cristãos, porque acreditamos que a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo são a personificação da verdade, sinceridade e autenticidade. E, de certa forma, são simplesmente o melhor caminho para se viver. Então, a pergunta é, por que não há mais pessoas abraçando o cristianismo como uma forma de vida? Por que há, na verdade, tantas pessoas tão hostis, tão agressivas contra Cristo e a sua igreja? Uma das respostas que poderíamos dizer, acredito eu, é porque as pessoas, hoje, acreditam que os cristãos, ou melhor, o cristianismo, e talvez o próprio catolicismo, em particular, são apenas parte dessa cultura de aparência e de engano em que vivemos. As pessoas, de certa forma, estão cansadas, estão desgastadas, sobrecarregadas de informação e totalmente tomadas pelo clima social, clima político, econômico que nos encontramos hoje. O que elas estão fazendo é apenas tentando sobreviver. Poderíamos dizer que essa é uma cultura cansada. Estamos vivendo dentro de uma cultura cansada. E essa fadiga cultural que vivemos está, de certa forma, criando uma desesperança na vida das pessoas, na vida de mais e mais pessoas todos os dias. E no meio dessa fadiga e nessa desesperança, essas mesmas pessoas estão gritando por socorro. De alguma maneira, todos os nossos irmãos, não cristãos, e mesmo aqueles que não são católicos praticantes, estão enviando uma mensagem de socorro para mim, para você, mesmo sem que eles percebam isso. E essa mensagem que eles nos enviam, ou melhor, dentro dessa mensagem que eles estão nos enviando, e tentando nos enviar, há um profundo desafio para mim, para você, para que abracemos uma vida mais cheia de exemplo e dos ensinamentos de Jesus Cristo. De certa forma, se nós pudéssemos decodificar essa mensagem que as pessoas, que as sociedades estão nos transmitindo, nós a ouviríamos da seguinte forma. Essas pessoas nos diriam palavras codificadas. Então, essas pessoas estão querendo dizer isso. Elas não querem ver tanto pregadores na TV, elas não querem tanto ler muitos livros, escutar mais CDs ou ver DVDs sobre cristianismo. O que essas pessoas querem, na verdade, é algo mais real. É verdade que nós podemos, muitas vezes, dar nosso testemunho através da nossa conversão pessoal, mas o que essas pessoas querem é testemunhar alguém que viva uma vida cristã autêntica. Alguém que lute humildemente, mas de forma heroica, para viver o que é bom, verdadeiro e nobre no meio da nossa cultura moderna. Essas pessoas estão dizendo para nós não diga nada, mostre-me com a sua vida. Por que isso? Porque elas estão famintas por um exemplo corajoso de uma vida autêntica, de uma vida vivida profundamente, no hoje, no presente. Nós poderíamos ver isso muito na vida dos santos, por exemplo. Os santos, principalmente os santos do nosso tempo, da nossa atualidade, eles mostraram com a sua vida, mais do que com palavras, esse exemplo de vida autêntica. Se as pessoas somente veem em nós os conflitos e as contradições da sua vida, da minha vida, eles sempre dirão, hipócritas, é essa palavra que as pessoas dirão a nós, cristãos, católicos. Essas pessoas estão, de certa forma, desiludidas e buscando algo, mas elas nunca cessam de recorrer a nós como ovelhas sem pastor, como diz o Evangelho. Elas, na verdade, querem ser alimentadas, elas estão procurando ser conduzidas a pastos de bondade, a pastos de compaixão, generosidade, perdão, aceitação, liberdade, de amor. Todos nós, provavelmente, já ouvimos falar do líder indiano, Mahatma Gandhi, e esse grande líder indiano, reconhecido mundialmente, foi uma vez interpelado por um repórter, que perguntou a ele o porquê dele nunca ter se tornado um cristão. O fato dessa pergunta é que Gandhi era um grande admirador de Cristo e conhecedor da Escritura. Gandhi respondeu para esse repórter, se eu tivesse encontrado pelo menos um cristão, eu teria me tornado um cristão. De certa maneira, Gandhi também estava dizendo essa mesma frase, não me diga nada, mostre-me com a sua vida. porque na sua experiência com os cristãos, em sua terra natal, Gandhi nunca encontrou alguém que ele pudesse atestar que de fato aquele era um cristão, aquele era um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Também existe dentro de nós um desejo de viver uma autêntica vida. Nós não só desejamos testemunhar vidas autênticas, ver pessoas darem sua vida pelos outros, darem sua vida por uma causa, mas nós também, de certa maneira, queremos viver autenticamente. Mas então, o que nos falta para vivermos autenticamente? Nós, cristãos, muitas vezes sabemos a verdade, ou pelo menos, temos algo dessa verdade a nosso conhecimento, mas nos falta algo mais. Diria que nos falta disciplina, força de caráter para alinhar as ações de nossa vida com essa verdade. E por causa disso, nossas vidas muitas vezes tornam-se uma mera distorção da verdade que conhecemos e professamos. de muitas maneiras nossa sociedade é de muita abundância, como eu dizia antes, mas no meio dessa abundância permanece uma grande fome nas pessoas. Temos, na verdade, uma fome universal por aquilo que é autêntico, um anseio para sermos e tornarmos-nos, experimentarmos tudo aquilo que somos capazes e tudo aquilo para que fomos criados. dessa maneira, tudo o que é bom no futuro para nós mesmos, para nossas famílias, para nossas comunidades, para nossa igreja, nossa nação e para a humanidade depende do seguimento ou não desse desejo inato que temos dentro de nós. Por isso, irmãos, mais do que nunca hoje o mundo requer isso de nós, requer que nós vivamos autenticamente aquilo que professamos e é acreditando nessa nossa autenticidade que também buscamos é que podemos dar um exemplo, um testemunho vivo para muitas pessoas no mundo de hoje. Que nós, eu, você possamos também dar a nossa colaboração em buscar viver autenticamente como cristãos, como católicos no mundo de hoje. agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos dando continuidade a esse assunto. Até breve. Estamos de volta com a nossa programação do Retiro de Carnaval com a nossa reflexão que outrora começamos e agora nesse bloco gostaria de falar um pouco sobre filosofia e o que que isso tem a ver conosco? Ou melhor, eu vou explorar um pouco da filosofia contemporânea que vivemos hoje. Todos nós sabemos que os grandes pensadores de todos os tempos eles têm refletido sobre perguntas universais que afetam toda a humanidade. Perguntas tais como quem somos nós? De onde viemos? Estamos aqui para quê? Para onde vamos? Qual o melhor caminho para se viver? Todas essas perguntas e muitas outras que poderemos levantar aqui são perguntas pertinentes e fundamentais para entendermos o sentido da vida. Quanto mais as pessoas buscarem responder a essas perguntas de maneira rigorosa e séria mais vibrante será a nossa sociedade. Toda cultura é o fruto de ideias é o fruto das atitudes do seu povo. Então essas ideias e atitudes formam nas pessoas e na cultura o que chamamos de filosofias. O que vemos hoje infelizmente se olharmos a realidade à nossa volta o nosso tempo presente é de uma grande pobreza filosófica e como resultado nós vivemos num tempo de tremenda confusão moral e ética. A maneira que nós consumimos informação hoje nos leva a pensar cada vez menos. ora a prova disso é que gastamos a maior parte do nosso tempo em questões secundárias e muito pouco tempo explorando as grandes questões ou as questões primárias sobre a nossa breve estadia aqui neste mundo. Se pensarmos bem cada um de nós temos nossa própria filosofia nossa própria regra de vida e essa filosofia envolve uma série de crenças pelas quais escolhemos o nosso modo de viver. A pergunta que eu faço aqui é qual é a sua filosofia? Qual é a sua regra de vida? Sabemos que todos os dias somos desafiados a tomar muitas decisões e algumas dessas decisões influenciam sobre o modo que comemos sobre o que comemos sobre o que vestimos por exemplo enquanto outras decisões afetam a própria direção da nossa vida. Em todo caso todas as nossas decisões são determinadas pela nossa filosofia pessoal. Porém a filosofia diria eu não é somente pessoal porque comunidades sociedades também tem suas filosofias e essas filosofias influenciam diretamente as nossas filosofias pessoais por isso é que constatamos que na atualidade há certas linhas filosóficas que governam a maioria dos processos de decisão essas linhas filosóficas são muitas mas eu gostaria de citar aqui três delas as três maiores filosofias práticas sobre as quais temos construído a nossa cultura moderna são elas o individualismo o hedonismo e o minimalismo vamos falar de cada uma delas de maneira breve a primeira delas a primeira dessas três filosofias práticas é o individualismo o individualismo se caracteriza pelo seguinte quando as pessoas hoje tem que tomar uma decisão a pergunta que parece dominar seus diálogos interiores é a seguinte o que que isso tem para mim essa pergunta eu diria que é o credo é o o slogan do individualista ou seja o indivíduo está sempre buscando algo de seu interesse algo que possa satisfazê-lo sem jamais se importar com o outro com a coletividade de acordo com essa mentalidade nenhuma comunidade seja ela pequena como uma família por exemplo ou grande como uma nação consegue crescer forte com essa atitude o individualismo ele sempre enfraquece a comunidade e causa o sofrimento do todo o problema é que as reformas políticas por exemplo sociais do nosso tempo tem exaltado demais o individualismo de uma tal maneira que é totalmente maléfica para toda a sociedade o que acontece é que nossos governos são pressionados de certa forma e guiados por pequenos grupos com interesses particulares que representam somente uma pequena fração da sociedade e esses grupos fazem com que o direito do indivíduo seja elevado a um patamar acima dos direitos da sociedade como um todo o que acontece então hoje é que os direitos do indivíduo tem sido reforçados a todo custo sem se preocupar com o que é certo com o que é errado e frequentemente em detrimento do todo ao mesmo tempo podemos perceber que tudo tem sido feito para enfraquecer os direitos da igreja do estado e de qualquer outro tipo de autoridade tudo isso tem sido feito tem acontecido debaixo dos nossos próprios olhos e sob a bandeira de uma falsa liberdade a noção de liberdade que se tem hoje por exemplo é que liberdade é oportunidade para se fazer qualquer coisa que quisermos onde quisermos quando quisermos sem a interferência de ninguém e sabemos que isso na verdade não é liberdade mas sim uma forma de libertinagem ora os frutos do individualismo não são segredos para nenhum de nós poderemos listar alguns e os principais a cobiça o egoísmo a exploração a pergunta que fazemos é o que seria de uma família ou nação em que cada membro adotasse o individualismo como sua própria filosofia pessoal essa pergunta é pertinente uma vez que sabemos que nenhuma comunidade ela consegue sobreviver debaixo dessa bandeira e principalmente a família a segunda grande filosofia que domina a nossa sociedade é o hedonismo a afirmação básica do hedonismo é que o prazer é o bem supremo então hedonismo é a filosofia que enfatiza o prazer como o mais importante objetivo da vida e qual é o lema e o credo do hedonista seria a seguinte pergunta se você se sente bem faça geralmente as pessoas que promovem e propagam essas ideias tais como hedonismo individualismo elas afirmam que essas ideias são novas e diferentes mas se formos analisar cuidadosamente perceberemos que outras culturas em outras épocas da história já utilizaram essa filosofia de vida ou essas filosofias de vida e todas elas foram levadas ao declínio todas as vezes que o hedonismo apareceu como uma filosofia prática emergente em certas culturas e sociedades ela produziu homens e mulheres que eram preguiçosos buscavam só a vida de luxúria e eram glutões um clássico exemplo disso é o Império Romano o Império Romano é um perfeito exemplo disso por isso devemos ter bem claro que o hedonismo não é uma expressão de liberdade como muitos dizem mas é na verdade um passaporte para a escravidão das pessoas numa série de vícios esses dias agora que vivemos de carnaval o país inteiro está celebrando essa festa cultural e o carnaval é um símbolo vivo do que é realmente uma cultura hedonista o que se vê nesses dias nas ruas de todo o país são milhares e milhares de pessoas aderindo ao lema de hedonismo se você se sente bem faça o que quiser sem se importar com as consequências desastrosas das suas ações para consigo mesmo e para com o outro nesse sentido o sexo livre e responsável se torna o máximo ícone do prazer e da cultura hedonista é isso que hoje nós estamos vivenciando nesses dias do carnaval o terceiro marco filosófico da nossa época complementa perfeitamente a ambição do individualismo a luxúria do hedonismo nós chamamos isso de minimalismo agora o lema e credo do minimalista é qual é o mínimo que posso fazer a pessoa minimalista ela está sempre buscando fazer o menor esforço receber a máxima recompensa perguntas que geralmente as pessoas fazem nesse sentido são qual é o mínimo que tenho que fazer para manter meu emprego qual é o mínimo que tenho que fazer para conseguir notas razoáveis na escola qual é o mínimo que tenho que fazer para manter meu casamento vivo qual é o mínimo que tenho que fazer para conseguir por exemplo manter a forma física qual o mínimo que tenho que fazer para conseguir chegar um dia ao céu dessa forma nós percebemos que o minimalismo é o inimigo daquilo que chamamos de excelência daquilo que nós chamamos de perfeição por isso diríamos que o minimalismo é o pai da mediocridade e é assim que o minimalismo tem infectado todos os aspectos da nossa vida da nossa vida e da sociedade e tragicamente é também uma das doenças filosóficas que está corroendo a nossa igreja então todas essas filosofias estão sendo comunicadas de maneira poderosa e de maneira sutil por todos os meios sociais os meios culturais políticos os meios de comunicação da nossa sociedade essas verdades essas realidades não acontecem da noite para o dia elas levaram décadas para serem proliferadas até porque se essas filosofias acontecessem da noite para o dia a sociedade teria reagido violentamente assim como um sapo por exemplo pula fora de uma panela se colocarmos dentro de uma panela de água fervente mas se nós colocarmos esse mesmo animal esse sapo dentro de uma panela de água na temperatura ambiente e lentamente começarmos a aquecer aquela panela ele permanecerá na panela até morrer escaldado por que então ele não pula nessa segunda situação porque o sapo é um animal que tem a capacidade de ajustar-se rapidamente a temperatura do ambiente dessa maneira ele não percebe que a água está aquecendo até o ponto em que seu organismo não suporta mais por isso ele morre na água quente isso tem acontecido também conosco durante décadas essas filosofias têm sido implantadas gradualmente sem que as pessoas percebam que a temperatura está aumentando a níveis mortais em outras palavras estamos nos acostumando a essas filosofias de morte por esse motivo não deveríamos ficar surpresos com o crescimento radical da promiscuidade sexual de crimes sexuais hoje ou a manipulação cultural e destruição da unidade da família ou a destruição gradual dos valores familiares na sociedade moderna não deveríamos ficar surpresos com o nível alarmante de corrupção na política e em outros setores não deveríamos ficar surpresos com as atrocidades silenciosas que se fazem através de milhares de abortos todos os dias com adolescentes que entram em sala de aula atirando e matando outras pessoas com crianças matando seus pais e pais matando seus filhos com jovens e até crianças tirando suas próprias vidas tudo isso são consequências dessas filosofias de morte tudo isso são sinais dos tempos e são os frutos das filosofias que marcam esse momento da história uma filosofia é um caminho de vida individualismo hedonismo e minimalismo destroem todos os indivíduos e todas as comunidades que os praticarem e por isso todas elas são filosofias autodestrutivas que destroem o corpo o coração a mente e a alma por isso nos meus irmãos nós somos convidados a fazer uma reflexão sobre a nossa filosofia pessoal de vida que tipo de filosofia eu estou aderindo e qual é a filosofia que eu sou chamado a viver então agora nós terminamos a nossa reflexão hoje lembrando que hoje nós refletimos sobre aquilo que é a fome do mundo a fome universal que todos nós temos e as filosofias dominantes hoje na nossa sociedade e pensando nisso é que nós nos despedimos agora e amanhã nós retomamos por isso pedimos a benção de Deus na vida de cada um de vocês telespectadores na vida de cada um de nós cristãos para que Deus continue nos encorajando a testemunhá-lo nesse mundo tão faminto tão desejoso de sua presença e por isso deixo aqui com você a minha benção a benção de Deus Pai Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo até amanhã